Olá pessoal, eu sou a vinha, é verdade, sou a vinha das sopas, é verdade, tenho que ir para perder-as no calco, quero é que vou dar a sopinha ao pessoal, eles vão comer as melhores sopinhas de toda a minha vida, é verdade, eles no calco vão comer umas sopinhas, sopinhas de massa, sopinhas de massa, é verdade, vamos ver a minha cumpinha, ver como é que está as coisinhas para fazer as sopinhas para o pessoal. Vou aqui apanhar uns legumes para lhes fazer umas sopinhas, vou apanhar, fazer uma sopa de nabo que lhes alarga o rabo. Ou então uma sopa de nadiça, para eles que lhe aumentem, ou então faço uma sopa de agrião que assim já lhes dá a comissão. Mas vou apanhar mais ali uns tomates. Tomates, nem vê-los os tomates, é como os políticos, nem vê-los. Tomates. Caraca, 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 desse Zé Maria, pá, só me dá que fazer, sempre que as loiras costruzes, aqui no ar, só me dá que fazer a Zé Maria concertina, pá, mas é ali, para que me vá apanhar umas coisinhas e a ouvi-lo, mas é claro, Zé Maria, troca-me aí na concertina, Zé Maria, mas é ouvir-la com a concertinada, as loiras, ele que ama, mas é ela, homem. Vai. Não, não! Não!